fala galera beleza nós estamos aqui agora finalzinho do ensaio o segundo dia de ensaio aqui foi pancada e eu esqueci na verdade de filmar fazer esse formato de vlog desde quando eu cheguei em são paulo que é uma correria total não dá tempo de filmar nada de gravar nada mas vou fazer esse pedacinho aqui acho que amanhã pela parte da manhã vai ter mais uma parte do ensaio aí eu consigo filmar e mostrar pra vocês um pouco de que está rolando aqui esse mês é um pouco corrido não vou conseguir filmar vários vídeos covers para deixar no canal é uma correria também tirando o viral made para tocar com aqueles e vão sair longos 45 dias de turnê que vão ser pesados e não vai dar tempo de programar muita coisa para o canal mas vou tentar atualizar com os vlogs semanais para vocês acompanharem um pouco não ficarem órfãos aí dos vídeos do canal a galera está ensaiando ali ó é 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 Pedroca aqui depois de quantos anos? Dois anos. Quase dois. Quase dois. Novembro, né? É. Não, a gente tocou junto com a Nicole, mas o Almar quase dois anos. Almar, agora dois anos. Depois de dois anos a gente vai tocar juntos de novo. Faltando só o Barba, né? Só o Barba. A Barba. Pois é, Barba. Cadê o Barba? Cadê o Barba? Pô, Barba. Cadê você, cara? Vai lá no Barbosa lá, manda em bota pra ele assim. Cadê você, Barbosa? Cadê você? Você abandonou nós, Barba. Não, não é mais. Cara, só tem essa vez. De vinhozinho na beira do lago. Só isso que eu curti. Curti sim academia. E academia, é verdade. É. E você abandonou nós, Barba. Forá! 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 Abertura 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL